E a Camuleira, ela mora no coração de Lajado por ser uma empresa criada aqui. E a Camuleira é fundamental para Lajado, uma empresa forte, uma empresa pujante. É um momento de troca, um momento de compaternização, para a gente poder afiar o machado aí para durante o ano a gente colher muitos bons negócios. Eu tenho certeza que como o evento foi muito planejado, os resultados serão certos. Para nós foi muito bom e tenho certeza que todo mundo está com gás agora para trabalhar bastante. Música 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 Música